Eu não sou digno Ó meu Senhor Eu não sou digno De que tu entres Ó meu Senhor Na minha casa Porque és tão santo E eu pecador Eu nem me atrevo a te pedir este favor Eu não sou digno Ó meu Senhor Eu não sou digno De que tu entres Ó meu Senhor Na minha casa Meu coração é tão pecador Que eu nem me atrevo a te pedir este favor Mas se disseres uma palavra A minha casa se transformará Uma palavra É suficiente Suavemente Ela nos salvará Mas se disseres Uma palavra A minha casa se transformará Uma palavra É suficiente Suavemente Ela nos salvará Eu não sou digno Eu não sou digno De que tu entres Ó meu Senhor Eu não sou digno Na minha casa Eu não sou digno É suficiente É suficiente É suficiente Suavemente Ela nos salvará Mas se disseres Suavemente Ela nos salvará Suavemente Ela nos salvará Eu não sou digno Eu não sou digno Meio